Olá motocas, novidade dafra na tela do canal Bimotoca, muito prazer, eu sou o Gabriel, o Bimotoca tá de férias, enquanto o Bimotoca tá de férias, eu vou apresentar aqui o fabuloso Mundo Duas Rodas pra você, trazendo as novidades, as curiosidades, enfim, sejam bem-vindos ao canal senhoras e senhores, tá meio diferente menino né, o que será que aconteceu hein, passou a navalha, o véio do Rio se aposentou e chegou aqui o jovem, o jovem Leôncio, mas enfim, brincadeiras à parte, bora falar aqui da primeira novidade da dafra, mas por que que você tá usando óculos escuros Bimuzinho? É, pra dar uma quebrada no visual, pra dar uma quebrada no visual né, não reparem, não reparem, vamos então as informações, bora colocar aqui na tela essa novidade da dafra, primeira novidade da dafra, entre muitas novidades da dafra que estão pra chegar nessa virada 2022, 2023, tá bom gente, então bora colocar na tela, já faça a sua inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora, inclusive, deixa eu falar aqui do consórcio da Porto Seguro Bank, é um produto lá da Paio Nem Seguros, pra você que quer comprar uma moto nova, uma moto usada, uma moto da dafra, uma moto da Haldui, uma moto da Honda, uma moto da Yamaha, o consórcio da Porto Seguro Bank vai ser possível se realizar aí o seu sonho, tá bom gente? O link vai ficar aqui embaixo, o link do zap dos caras, pra você trocar uma ideia, no vídeo de hoje, eu não sei quando volta a oferta, teve domingo, tá tendo hoje, então aproveitem pra falar aqui de consórcio Porto Seguro Bank pelo link que tá na descrição, bora colocar na tela a novidade em relação a dafra, já está aparecendo pra vocês o novo site da dafra Motos do Brasil, então os caras já estão arrumando a casa pra receber aqui as novidades, pra receber os lançamentos, primeiro passo, novo site da dafra, mais bonito, mais intuitivo, olha só quem já tá aparecendo por aqui, a nova Cruisin 150 por 16.490, mais o frete, ela ganhou atualização do farol, né, farolzão em LED, DRL em LED, uma scooter com piso plano aí, um grande custo-benefício na categoria, se você clicar pra baixo, você vai ver aqui todo o line-up da dafra, daqui a pouquinho a gente vem pra mostrar, mas se você clicar pro lado, inclusive aqui ó, já temos aqui as principais informações da Cruisin 150, iluminação em LED, porta, capacete, carregador USB, o painelzinho 100% digital, colocou pro lado, a gente vem pra NH 190, né, 17.990, inclusive toda a linha dafra com frete grátis na CRC dafra em Sorocaba, primeira revisão grátis é aquele Pix do Bilzinho pra você encher o tanque, tá, se você quiser clicar pra baixo, volta pro line-up completo da dafra, clicou pro lado, Apache 200, moto que tá aqui no canal, inclusive, tô gostando demais da moto, hein gente, tô acelerando demais a moto, tá uma delícia pilotar essa moto, nem sei se devolvo, Apache tá saindo ali por 17.490, sem o frete, mais o frete, mas na CRC ele tá conseguindo manter o preço do site, tá gente, CRC dafra em Sorocaba, na TopMotos RJ tem capacete grátis, duas revisões de graça e ainda peças e serviços com até 20% de desconto, fala com o Rausito, os patrocinadores do Bil, tem um link aqui embaixo, vamos supor que a gente queira conhecer um pouco melhor Apache 200, vamos ver como é que tá aqui o site, em breve neste site, em breve neste site veremos um novo lançamento da dafra, tá gente, já adiantei pra vocês no vídeo do último domingo, então durante novembro vai chegar um novo lançamento da da dafra e vai tá aqui nesse site bonitão, mostrando todos os detalhes, olha aí como tá mais bonito o site, mais apresentável, tem até um 360 aqui embaixo, pra você girar a moto, pra você ver todos os detalhes, dá pra dar um zoom, olha que bacana, mais moderno, mais intuitivo, primeira novidade da dafra em relação a muitas novidades que virão, tá gente, ó, novas lojas serão abertas, isso eu não posso falar ainda onde será, tá, mas já tá aqui na ponta da agulha, assim que eu puder eu conto pra vocês, toda a ficha técnica da Apache, ela que tem 21 cavalinhos, acelera bastante, moto muito gostosa de guiar, olha as imagens agora com possibilidade de você ampliar, no site antigo não dava, né, então dá pra você conferir aqui todos os detalhes da moto, parceria com a TVS indiana, parceria que vai ficar aí por muitos anos, a dafra garantiu a parceria com essas duas grandes empresas, então fornecedores de qualidade como a Cindy Taiwan e a TVS indiana, você pode clicar na parte de motos e vem pra NH190, NH190, na minha opinião, melhor moto da categoria pra uso misto, completona, câmbio de 6 velocidades e com o novo banco da GV Bancos, tá, uma experiência fabulosa, tá, vai ter vídeo pra falar sobre isso em breve, aguarde, clicou pra baixo, joga pros videozinhos da NH, aqui a moto em detalhes, 360 também, e em novembro, o novo lançamento da dafra vai aparecer aqui no site, todo detalhado pra gente conhecer, pra gente dar esse confere, maravilha hein gente, 17990 mais o frete, e aqui na parte de cima do site, as parcerias né, inclusive a dafra tem rede social, sim, pra galera que falou que não tinha, temos uma página do Facebook tá, já tô seguindo por lá, e o canal da dafra também no YouTube, já tô seguindo por lá, então a dafra tem sim o seu canal de comunicação no Facebook, poderia ter um Instagramzinho também né, que tá, Instagram tá bombando no momento, fica a sugestão aqui pra dafra, um Instagramzinho vai ser bacana pra galera trocar ideia com vocês, e aí tem consórcio, pós-venda, na parte de cima, você vai localizar aqui, as lojas da dafra para todo o Brasil, em todo o Brasil, são 122 lojas dafra, incluindo revendas e lojas que fazem a manutenção né, o que tá aqui, com essa chavezinha, é assistência técnica, o que tá em amarelo, são as concessionárias dafra em todo o Brasil, então você vê que tem bastante loja viu, claro que precisa ampliar, mas você vê que tem, tem bastante loja, achei que tivesse menos hein, muitas cidades ainda não tem a dafra, muitos inscritos solicitando a dafra em suas cidades, mas você vê que pelo site agora atualizado, você pode buscar aqui a principal loja próxima a você, concessionária da dafra próxima a você, então uma das primeiras novidades da dafra é esse site novo, pareceu um ceguinho né, com esse óculos escuro, maravilha, de vez em quando a gente faz essas coisas né, passa a máquina, tira a barba, com a gracinha, ai é, é cada uma que a gente faz né, galera inclusive capacete cheiro zero, boné fedorento nunca mais, capacete da bike fedorento nunca mais, capacete da moto fedorento nunca mais, compre com preço especial pelo link na descrição, capacete cheiro zero, meu mais novo patrocinador aqui no canal Bilmotoca, condições especiais para você inscrito, clica aqui embaixo, linkzinho para você dar e se confere, capacete cheiro zero tá, bom, seguimos então, volto daqui a pouquinho com mais novidade, vai ter motovlog para a gente falar aqui da capa da GV Bancos e quando a barbinha crescer o Bilzinho vai voltar das férias tá, por enquanto segue o Gabriel e a gente se fala por aí, eu não vou parar de te mostrar todas as motos do mundo, eu nem consigo me olhar rapaz, tá zoado hein, enfim, seguimos, eu tentei fazer aqui um Marcos Palmeira, sabe como é que é né, Marcos Palmeira era o véio do Rio, tirou a barba, virou um galã, eu fui fazer igual, mas não deu certo cara, só funciona com Marcos Palmeira viu, então não façam a barba, não façam a barba, bom, a gente se fala, beijo do Bil, até a próxima, tchau tchau.